Alô meus amigos, bom dia! Hoje o assunto tá especial, tá? Eu sempre falo de assuntos que eu gosto, coisas que eu acho legais, mas sempre existe a preferência, né? E hoje eu vou falar de paixão. Lembrando que esse conteúdo aí, ele é sempre bem-vindo, né? E direcionado pra pessoas que queiram mudar seus resultados, né? Queiram alavancar seus resultados, mas principalmente relacionados a negócios. E aí eu tô falando com aqueles empregados, né? Que querem transformar a sua vida, a sua atitude em algo mais proativo, a sua atitude seja mais direcionada a resultado. Tô falando também com pessoas que estão empregadas, mas insatisfeitas com o seu emprego. E também aqueles desempregados que já observam como opção montar um negócio. Eu também incluo aí nessa lista aqueles empresários que querem dar um up aí no seu negócio. E hoje nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância nos dias de hoje, né? E eu percebo que muitas pessoas, quando abrem um negócio, esquecem de perguntar a si mesmo o que as motiva, né? O que que faz a diferença no seu dia a dia, o que que pode realmente fazer com que essas pessoas alavanquem seus resultados. E essa pergunta, ela foi respondida em vários livros, né? Eu posso citar alguns, mas os principais são o Golden Circle, do Simon Sinek e o Teste da Paixão, né? Que foi escrito também por uma americana que conta uma história bem interessante sobre como ela descobriu a paixão dela antes de escrever o livro. E o que eu tenho percebido é que muitos empresários aí, quando abrem um negócio, a primeira coisa que eles se perguntam é o que eu vou fazer, né? E saem montando negócios como restaurante, como academias, como negócios que estão na moda. Há um tempo atrás, aqui na minha cidade, o que estava na moda era sushi. Todo lugar que você ia, você via um sushi. Então, são com certeza empresários se perguntando o que montar, né? Está dando certo isso? Então, vou montar isso. Então, saía todo mundo montando sushi. Passou um tempo, academia, né? Todo mundo montava academia, todo mundo que pensava em montar um negócio, pensava logo em academia. Passou um tempo, nós estamos agora na era da barbearia. Todo mundo montando barbearia. Então, seguramente são empresários que estão seguindo o comportamento de boiada. O que é o comportamento de boiada? Bom, abriram isso. Está dando certo? Está funcionando? Eu vou abrir. Ainda não tem nada aqui no meu bairro. Eu acho que vai abrir, vai dar certo e sai fazendo isso. Então, eu quero deixar aqui um alerta para você, antes de chegar nesse ponto, começar a pensar qual a tua razão, qual o teu propósito de vida. O que é que te faz sair da cama todos os dias? O que é que faz diferença no teu dia a dia? Isso, seguramente, vai fazer a diferença frente a um negócio que foi montado pela pergunta errada, né? Foi montado em cima do o que montar. Então, antes de você pensar em uma ideia de negócio, pensa no que te move. Quais são suas paixões, quais são suas paixões, seus ideais, o que você gosta de fazer. São aquelas coisas que você faz no seu dia a dia e que você nem cobraria para fazer. Falando numa linguagem mais comum, você até verbaliza isso para os outros. Você diz, poxa, isso aqui eu gosto tanto de fazer que eu faria até de graça. Eu faria, se ninguém me pagasse, eu faria isso. Então, essas coisas que você faz aí no seu dia a dia, que você gostaria de fazer, mesmo que não tivesse dinheiro envolvido, elas são as suas paixões. São coisas que você faria em qualquer tempo, em qualquer momento da economia, em qualquer momento pessoal. Pode ser que, para algumas pessoas, seja fácil chegar até essa conclusão. Por quê? Porque essas pessoas já vêm trabalhando isso há um tempo. Ela chega até essa conclusão de forma muito fácil. Agora, para outros, pode ser mais difícil. Pode ser difícil para algumas pessoas que têm dificuldade ou não trabalham com o que gostam ou seguir uma educação muito tradicional, elas podem olhar para essa pergunta e dizer cara, o que esse cara está falando? Como assim paixão? Como assim fazer o que eu gosto? Isso aí, eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Eu não vejo realmente futuro em fazer isso. Eu acho que não vai dar certo. Essas são crenças limitadoras, são crenças sabotadoras que você mesmo se impõe. Então, você precisa romper isso. E romper isso significa você se perceber. Quando é que você está se limitando? Quando é que você está colocando algumas barreiras que você mesmo tem dificuldade de trabalhar? Que você mesmo olha para aquilo e diz cara, eu nunca vou fazer isso porque realmente eu não vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu gosto de fazer isso, mas não dá para viver disso. Comece a filtrar essas coisas, comece a pensar toda vez que você se sabota em relação a isso. Pessoas com filhos que dizem, ah não, o meu filho é mais importante, eu não vou conseguir dedicar tanto tempo fazendo isso porque eu tenho uma família, eu tenho um filho para cuidar, para alimentar. Essas todas são crenças que te limitam, que dificultam a tua conexão com essa paixão, dificultam você fazer o que você gosta. Então, aqui eu trago um gráfico que foi feito pelo Simon no Golden Circle. E ele traz o centro do círculo como o why, como o porquê. Depois o como e depois o o quê. Negócios bem sucedidos começam por essa pergunta. Por que eu vou trabalhar com isso? Negócios mal sucedidos começam com essa pergunta. O que eu vou fazer? Então, essa camada aqui, ela é a última camada. Você começa do centro para fora. Primeiro o porquê, depois como e por último o o quê. Isso aqui vai garantir que você, ao abrir um negócio, ao você iniciar uma carreira, você começa se perguntando o porquê você vai fazer isso. E isso aí vai te garantir que você possa ter mais, inclusive, aplicação, mais dedicação a esse tema. Uma vez que você fazendo o que você gosta, você vai tender a ser mais persistente. Perceba aí que também há uma grande diferença entre persistência e teimosia. Pessoas que fazem o que está dando dinheiro são teimosas. Vamos ver uma diferença básica. Imagina que eu monto uma barbearia e eu estou realmente interessado em ganhar dinheiro. Eu não gosto disso, nem sou tão vaidoso. Eu simplesmente monto porque eu vejo que as pessoas estão fazendo isso e isso está dando certo, está dando dinheiro. Então, quando eu faço isso, eu tendo a ser teimoso. Por quê? Primeiro eu vou montar algo que eu não gosto de fazer. Segundo, esse negócio vai começar a patinar em algum momento. Pode até dar certo, mas em algum momento ele vai patinar. Seguramente quando passar a moda, quando nós vamos ver quem realmente gosta do que está fazendo, quais são as empresas que são feitas para durar, você vai começar a ver pessoas desistindo desse negócio. E aí, se você está centrado, está fazendo o que você gosta, você simplesmente ignora isso e vai continuar fazendo a tua paixão. Agora, existem momentos em que se você estiver fazendo o que você gosta, imagina, você montou uma barbearia e está fazendo aquilo que você gosta realmente, você acredita no negócio. Se uma pessoa desiste, você, ok, ela desistiu, mas eu vou continuar aqui trabalhando isso. Aí é que existe a teimosia e a persistência. Se você faz o que gosta, você vai continuar fazendo independente do momento, da economia, do setor, das outras pessoas decidirem trabalhar com isso ou não. Se você não faz o que gosta, você pode se agarrar a esse negócio como sendo a tua salvação e fazer com que esse negócio seja realmente aquele negócio que vai te dar o futuro da tua vida, vai trabalhar com o futuro de tudo que você vai conseguir. Então, aí é que está o perigo, aí é que mora o perigo. Então, você precisa refletir sobre esse ponto e pensar da seguinte forma. Poxa, se eu estou fazendo o que eu gosto, se eu amo o que eu faço e não gosto do que eu estou fazendo, é possível que eu tenha dificuldade em mudar de opinião, em não trabalhar com essa coisa que eu estou fazendo. Então, antes de fazer esse movimento, eu preciso me perguntar, eu estou fazendo o que eu gosto? Esse setor que eu escolhi é um setor que está adequado ao que eu estou fazendo? Essa decisão, ela vai fazer a diferença no teu dia a dia. Ela vai fazer com que você tenha uma longevidade maior na tua aplicação. Então, sempre que tu olhares para esse círculo, você pode jogar no Google aí, Golden Circle ou Círculo Dourado, você vai ver que existem três possibilidades. Uma que é o quê, outra o como e outra o porquê. Os negócios que começam com o porquê, é o caso da Apple, é o caso da Amazon, é o caso do meu negócio, eles tendem a ser mais duradouros. Por quê? Porque o dono, o principal gestor, o CEO da empresa, ele faz o que ele gosta. Negócios que começam do lado errado, começam com o quê, eles trabalham simplesmente uma opção, simplesmente uma ideia de negócio e eles tendem a ter uma vida mais curta. São negócios que não foram criados com a paixão, com a essência de quem está fazendo o que está fazendo. Então, antes de começar, reflita sobre isso e amanhã eu vou trazer para vocês um vídeo sensacional que está sendo produzido pela minha equipe. Ele fala justamente de paixão e em todo o conteúdo que foi produzido pela Acelera Startups, em todo o conteúdo que foi produzido pela minha equipe, vai refletir um vídeo, vai resultar em um vídeo que eu vou passar para você amanhã. Esse vídeo ele vai te dar detalhes de como você pode trabalhar com a sua paixão e trazer depoimentos de pessoas, empresários, especialistas, consultores que estão focados nisso, que estão focados em trabalhar com o que gostam. Eles vão trazer o depoimento e eu tenho certeza que isso vai te ajudar aí na tua decisão. Tá bom? Valeu. Obrigado pelas pessoas que tiveram presentes aqui, o Vitor, a Edilene, a Dani, a Luana. Eu sei que muitos de vocês vão consultar o vídeo durante o dia, então eu desejo a vocês um bom dia a todos, um bom dia global, sendo tarde, sendo noite, sobre esse conteúdo de hoje. Beleza? Um grande abraço a todos e até amanhã.